Onde já está dentro da igreja, está partindo o Oriente, na chegada do terreiro, está partindo o Oriente, guiado pelo uma estrela, que era um deus anipotente. Era um deus anipotente, vamos todos adorar, Quando a terra deu digno, antes do calor cantar. Antes do calor cantar, disse bom o serineu, bateu asa e cantou o calor, dizendo que Cristo nasceu. Dizendo que Cristo nasceu, Cristo nasceu em Lelé, escondeu nosso cordeiro, nasceu para nosso bem. Mas se o cara não souber, vai montando a magistade, e a cadeira do império, o dolerô da Cristo andar. O dolerô da Cristo andar, como o mano maior é, e eu tenho que mandar um reino, como o canal lá do céu. O ser rei quando souber, que Jesus era nascido, que arriarão seus cavalos, para não ser combatido. Esse cavaleiro é aquele que a gente quer arrumar, procurando o Jesus Cristo, sem nunca poder achar. Por um gato, ele roma, se abestido no altar, é um padre reverendo, missa nova quer cantar. E também a sua dona, porra, mal nos abençoar. Quando o céu é bem caído, tem que ligar pra dizer. Ai, amarei Maria, de noite em pelo ar, procurando Jesus Cristo, sem nunca poder achar. E também a sua dona, porra, mal nos abençoar. A barra da sua casa, a barra da sua casa, a barra amareceu. O primeiro trouxe o para seu trono orar, e o segundo trouxe o incendor, para sua missa incendor. O Deus andou no mundo, para nós deixou a luz, deixou a dona da casa, pra carreira de Jesus. O terceiro trouxe-me, por saber que irá mostrar. Foi nascido um Deus menino, o banque do galo cantar. A banque do galo cantar, é desse logo ser de Deus. Bateu asa e canta o galo, dizendo o Cristo nasceu. O Senhor, o dono da casa, aqui na sua porta entrou. Vimos cantar o rei, o Santo Rei foi quem mandou. A bombinha do divino sentou no braço da flor, quando ande foi dizendo, para sempre amém Jesus. A que na sua porta entrou, como um pezinho de lenha, esperando uma resposta, que na sua boca venha. E também o seu sentido, que nasceu maior. O que tem de prata fina, que o maior é ouro em pó. E também a sua dor, que o corpo merece dor. Meia de seda amarela, pequenininha de velô. Ora viva ele, viva o nosso santo rei. Já fica na ideia de caro, ora viva outra vez. Ora viva ele, viva o nosso santo rei. Já fica na ideia de caro, ora viva outra vez. Viva o santo rei! Viva! 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 Viva!